Música Bom dia, bom dia meu povo Chegamos em Vila La Angostura A Cataúcha está aqui A gente dormiu numa prainha aqui Sozinhos, uma noite super tranquila Apesar de ontem quando a gente chegou Ter bastante gente aqui no final de tarde Vendo o pôr do sol Tomando um chimarrão mate deles A gente logo conseguiu estacionar a Cataúcha aqui Em frente à prainha E poder desfrutar desse lugar à noite Esperamos a noite cair Todo mundo foi embora e ficou Literalmente só a gente aqui Deixa eu mostrar o lugar pra vocês O sol está nascendo agora Agora são 8h30 da manhã 13 graus Está bem bom o clima Tem que colocar um casaco sim Mas estava ótimo E agora Vou mostrar esse lugar pra vocês Pra vocês terem uma noção De onde que a gente está E a poucos metros Da onde a gente dormiu Então a gente chegou No rio Correntoso Um rio aqui de Vila Langostura Que é considerado o menor rio do mundo Ele tem aí entre 200 e 300 metros de comprimento E liga dois lagos aqui da região Que faz parte da ruta aí dos sete lagos Que é o último lago O Nahuel Huapi E o lago Especho Então a gente vai deixar algumas imagens Aqui do lago pra vocês Hoje amanheceu bem nublado Aqui lembrando que a gente está na Páscoa Exatamente no dia 9 de abril Aqui está um pouco nublado Já são quase 10 horas da manhã Mas a gente vai tentar trazer Umas imagens aí pra você do lago Agora saindo aqui do rio Correntoso Que como a França já falou É o menor rio do mundo Olha só essa água azul Sensacional né A gente vai lá pro centrinho de Vila Langostura E vamos mostrar um pouquinho dessa cidade pitoresca aí Vicha pitoresca pra vocês Então bora com a gente lá pro centrinho Bom pessoal, como vocês puderam ver Esse é o porto de Vila Langostura A Vila Langostura fica no departamento de Los Lagos No sul da província de Neuquén Essa cidade que é Vila Langostura Tem 7.300 habitantes E ela fica a 800 metros acima do nível do mar Faz margem ao lago Nuhuel Huapi É difícil pronunciar né Porque é uma palavra de origem indígena né E ele faz margem aí Essas belezas que vocês puderam ver De águas azuis cristalinas desse lago Saindo do porto então de Vila Langostura A gente veio almoçar No restaurante Viejos Tempos E a gente já pediu duas cervejas Eu pedi um prato de truta ao limão E a Franci pediu um prato de sorrentinos de truta Que é uma massa Quando chegar a gente mostra pra vocês De entradinha veio pão, escabeche e amendoim Pra gente provar E as cervejas é aqui da região né amor? Sim, são duas cervejas artesanais Da marca Valkyrias Que é uma cervejaria de Vila Langostura Então vamos almoçar, aproveitar o domingo Chegaram nossos pratos Chegou a minha truta Olha o tamanho dela Duas mãos do Jonathan Tá bem bonitinha né amor? Rúcula com champignones E aqui veio um creme de cenoura né E aqui veio o prato da Franci também O meu sorrentino de truta É, vamos provar pra ver como é que tá E aqui veio mais um pãozinho É isso aí Bora comer então Olha onde a gente chegou Esse lugar foi a nossa casa Durante uma noite Que a gente passou muito tranquila Sozinhos aqui Como vocês puderam ver A Catauxa ficou estacionadinha Pertinho do lago E agora tá começando uma leve garoazinha Quando a gente vai pegar a estrada Com sentido a Bariloche Chegamos aqui no Cero Campanário Pra fazer a nossa primeira aventura do dia Aqui em Barilote O Jonathan já tá aí na fila Pra comprar o bilhete E a gente vai pegar o teleférico aqui Pra subir o Cero Campanário Olha só Tá 2.500 pesos por pessoa Aqui tem uma tabelinha A gente tá no mês de abril Vou deixar a data aqui E bora Bora pra fila aqui Tickets comprados Esse é o ticket Que dia é hoje mano? Hoje é dia 14 de abril eu acho 14 de abril Então 14 de abril de 2023 2.500 pesos por pessoa Da direita a subida E a descida né? Vamos lá Vamos ver qual é Quem me conhece sabe Que eu não sou fã de altura né? Alegria das crianças subindo no teleférico Só que esse não é nada fechado né? Já começa um desespero? Não né? Olha só Vamos lá pra vocês aqui Olha só o pessoal ali na frente A queda não é tão alta Estou subindo E olha só essas árvores A cor do outono É muito bonito na Patagônia né Jonathan? Verdade Nós somos suspeitos a falar porque É gente É fã número 1 aí Do outono na Patagônia A segunda vez E com certeza Voltaremos em outros momentos Pra Patagônia Porque eu acho que é a estação mais Bonita que a gente tem aqui No sul da Argentina Já estamos numa altura bem considerável Olha lá atrás Não sei se vocês vão conseguir ver Por causa do sol Mas a altura já está considerável É bom não focar na altura Vai ser melhor quando a gente descer né? E quem não quiser pagar os 2.500 pesos Pode fazer a trilha aqui O sendeiro do Cerro Campanário Que dizem que é 30 minutos de caminhada De subida né? De trek Estamos quase chegando no topo Faltam duas torres E saindo lá do outro lado A gente subiu essa escada aqui Subimos no mirador das antenas E aqui é onde tem a vista privilegiada Do Cerro Campanário E essa é a vista 360 Aqui do Cerro Campanário Olha só Olha esses lagos Parece um espelho Que acaba refletindo as montanhas Tudo Lá naquele hotel abandonado A gente pernoitou E essa é a vista 360 Que a gente tem E chegamos então aqui na principal vista do Cerro Campanário Que é considerada pela National Geographic Como a sétima melhor vista do mundo Então mais bonita né? Então vou deixar com conta de vocês aí E deixo nos comentários Para ver se vocês concordam ou não com essa avaliação Lá vem a França com o nosso cafezinho Chegou o nosso cafezinho Com essa vista maravilhosa O que a gente faz mal de café? Aproveitei e pedi também um pedaço de torta Porque faz tempo que a gente não come torta Olha que bonitinha E dois cafezinhos com o leite Então bora tomar o cafezinho agora E aproveitar essa vista Depois do cafezinho Quase uma hora aqui em cima no Cerro Campanário E agora? A gente vai descer o teleférico de novo E vamos ver a vista agora né? Porque agora a gente desce de frente para os lagos Então fiquem aí no vídeo para ver a vista com a gente Uma coisa, a gente não conseguiu subir o drone porque a área é restrita Não sei porquê, mas não deu para subir o drone aqui em cima Uma pena, porque não está ventando nem nada E aqui, nossa, é simplesmente lindo Então fica aí uma dica para quem vê a Barilote Não deixa de vir ao Cerro Campanário Porque é muito bonita a vista aqui de cima E aqui está a filazinha de retorno A gente vai pegar o nosso lugar na fila O pessoal embarca ali Uma paradinha técnica Já sentamos aqui E olha só, bem na saídinha A gente fez essa paradinha E olha só a nossa vista Que lindo esse lugar Muito lindo E olha só o pessoal subindo Outros descendo E agora sim Essa vista descendo é muito bonita né? É muito linda Nossa, vale muito a pena Que espetáculo da natureza Esse lugar E agora são quase meio dia E lotou né? Antes quando a gente subiu Tinha carrinhos que vinham vazios E agora é quase meio dia Está cheio É porque de manhã é bem frio Isso que a gente está fora de época Hoje a gente acordou com quase 4 graus 4 graus E aí Então a gente veio Era umas 10h30 já Tinha solzinho Mas ainda estava bastante frio O solzinho está gostoso Para ajudar na descida Bora curtir a vista E depois Pegar a estrada Chegando Quase chegando E aí? Como é que foi a aventura? Foi muito legal Essa parte de subir e descer Com esse teleférico É muito legal É a primeira vez que a gente faz isso Em um aberto assim né? Na cadeirinha Mas é bem legal Apesar que não é muito alto né? Mas é bem show Imagina isso aqui na época da neve De novo falando neve né? Mas muito legal Ansiosos esperando pela neve Só que não Está frio Vamos lá Vamos fazer a nossa Terminar a nossa descida Ir para Catauxa Pegar a estrada Que tem muita coisa ainda nesse vídeo Para a gente poder mostrar para vocês Enquanto a gente estava no Serro Campanário A Catauxa ficou estacionada aqui Vou mostrar para vocês Estacionamento é 0800 Só chegar e estacionar Ir ali comprar os ingressos Como vocês viram no começo do vídeo Mas esse é o estacionamento A Catauxa está ali Todo ele Gratuito Só chegar e estacionar Galera saindo aqui do Serro Campanário Então a gente vai pegar o carro Vamos ao centro de Barilote A gente vai procurar subir o drone Lá no letreiro Lá no centro para vocês A gente vai lá Queria tirar uma foto no letreiro Que é bem turístico Barilote é uma cidade mega turística né? Hoje é domingo aqui Está lotado As ruas estão cheias de filas de carro Tudo mais E também além de a gente ir para o centro A gente tem que almoçar Está na hora do almoço Então a gente vai procurar Ir ao centro de Barilote agora Para procurar alguma coisa para comer Vamos ao centro de Barilote Gente, saindo lá do centrinho de Barilote O que a gente veio fazer? A gente achou um mac E veio comer besteira Olha só Nós pedimos um mac chicken crispy O meu E o Jonathan pediu um bacon deluxe Double, né? Grandão Então agora bora comer a porcaria E depois segue o vídeo para vocês Então galera Espero que vocês tenham gostado aí Das imagens da orla Aqui de Barilote A gente não filmou muito com a GoPro Porque estava um vento né Jonathan? Ventando bastante Ventando muito E o vento gelado Simplesmente assim Nós estávamos lá no campanário E não tinha nada de vento Chegamos aqui no centrinho O vento estava terrível e gelado Então agora a gente vai pegar a estrada E bora para El Bolson Bora para El Bolson Próxima cidade aqui na Patagônia Argentina Patagônia Argentina Próximos de começar a carretera austral no Chile Né? Os próximos vídeos vão ser muito legais Então fiquem aí com a gente E bora lá Bora para a estrada Música 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 É galera, acho que começou o frio Nossa, aqui tá muito frio A gente acabou de chegar em El Bolson Vai dar uma voltinha aqui na pracinha Porque diz que tem uma feirinha bem legal Só que aconteceu de manhã Mas ainda tem alguns expositores por aí A gente vai lá mostrar pra vocês E depois a gente vai ver se vai pra algum restaurante Comer alguma coisinha e tomar uma cervejinha Infelizmente a feirinha a maioria já recolheu, né Jonathan? Exato Agora já é de tardinha Então a maioria já recolheu as coisas A gente tá passeando aqui pela pracinha Bem bonito E uma curiosidade El Bolson é conhecida como a cidade dos duendes Aqui na Argentina Por que será, né? Isso aí, vamos mostrar um pouquinho da pracinha pra vocês Olha só, essa aqui é a ponte que a gente acabou de passar A cidade fica ao pé da montanha Como vocês podem ver E olha só esse Tipo um lagozinho que tem aqui no meio da pracinha É bem bonitinho o lugar E tá todo mundo aqui Como sempre, né? As pracinhas argentinas são tão bonitinhas Alguns vendedores E agora a gente vai achar o quê? A gente vai procurar um pátio cervejeiro Achar uma cervejinha pra gente tomar Depois desse dia de estrada, né? Pessoal, a gente tá com uma dificuldade de encontrar cerveja aqui em El Bolson Porque hoje é dia de eleição na Argentina Dia 16 E aí até as 20 horas não se pode vender cerveja nos bares Mas a gente recebeu uma informação extraoficial Que tem um bar aí que tá vendendo cerveja Então vamos pra lá E aí achamos uma cervejaria E ó, tá na promo A pinta de 500ml tá saindo De 500ml tá saindo por 450 pesos IPA Eu pedi uma IPA A França pediu a tradicional APA dela E agora são 18 horas A hora do happy hour Então bora tomar a nossa cervejinha Como o Mendes gosta de ter um happy hour, né? Exatamente Praticamente todos os restaurantes das 18 às 20 horas Metade do preço da cerveja Metade do preço da cerveja Então tá saindo 450 o preço da normal 900ml Mas até as 20 horas a gente toma ela no happy hour Pela metade do preço Isso é sensacional E na Argentina quase como um todo a gente tem percebido isso Então bora aproveitar Tintim Prozit Prozit Saímos de Obolson Já viajamos 160km Chegamos num paraíso Um lugar muito legal Que a gente vai mostrar pra vocês